Uma das principais vias de escoamento da produção matogrossense, a BR-158, apresenta trechos em boas condições de trafegabilidade. É o que afirma Edeon Vaz, diretor executivo do movimento Prologística, que em parceria com a APROSOJA e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, realizaram o estradeiro da rodovia entre os dias 25 e 30 do último mês. A BR é vista como um corredor fundamental para o escoamento de grãos, principalmente na região leste do estado. Neste ano, a comitiva partiu de Canarana e passou por São Miguel do Araguaia, Palmas e Redenção, finalizando em Marabá, no Pará. Ao todo, foram percorridos 1.700 quilômetros. Edeon afirma que, em comparação com a expedição passada, realizada em 2015, foram identificadas melhoras, mas ainda há necessidade de concluir os serviços que estão em execução. Na oportunidade, o grupo se reuniu com produtores rurais de Santana do Araguaia e Redenção para ouvir preocupações e desafios relativos à logística. Em Redenção, por exemplo, mais de 70 pessoas participaram. A comissão também se reuniu com a empresa que presta serviço de balsas no Rio Araguaia, próximo à caseara no Tocantins. Edeon citou ainda as boas condições na GO-164 até a TO-373. O trecho é importante por ser uma sequência da BR-080 e fazer parte do roteiro até o terminal de Grãos, que será futuramente instalado em Alvorada do Tocantins. Apesar da boa trafegabilidade de maneira geral, o estradeiro da BR-158 apontou que a MT-326, no trecho de Canarana até a chegada da BR-158, está em más condições.